Vamos ao vivo com o Alfredo Neto. O Alfredo chega com as informações pra gente agora a respeito de mais um acidente registrado aí na BR-262. Alfredo Neto, infelizmente os acidentes não param de acontecer nessa rodovia que liga Três Lagoas a Campo Grande. Bom dia! Bom dia, Ana. Bom dia novamente a todos que nos acompanham, infelizmente. É aquele misto. Imprudência com também más condições. A PRF que vem aí tendo um trabalho redobrado com os motoristas que acabam se acidentando, outros acabam aí com as imprudências, causando acidentes, desta vez ainda vai ser apurado. Mas o que a gente conseguiu levantar, Ana, que foi colisão entre dois caminhões na saída do alto posto Mutum, ali entre Ribas do Rio Pardo e Água Clara. O corpo de bombeiros de Ribas do Rio Pardo foi até o local para fazer a remoção do motorista do caminhão topo que transportava encomendas e ficou preso nas ferragens. Felizmente, de acordo com informações da PRF, o estado de saúde dele é bom, não tem perigo de morte, não houve lesões graves. Ele foi levado pela ambulância do corpo de bombeiros para o hospital municipal de Ribas do Rio Pardo para passar por exames médicos. liguei lá no hospital de Ribas, mas a direção ainda não chegou no local e não foi passada informação sobre o estado de saúde do motorista. Mas a informação que eles confirmaram é que ele deu entrada, sim, levado pelo corpo de bombeiros. De acordo com informações, Ana, um caminhão saía do posto vagarosamente quando o motorista do outro caminhão não conseguiu frear e colidiu nesse caminhão. Ambos ficaram destruídos, apenas um motorista acabou se ferindo, que foi o motorista desse caminhão cinza, mas ele foi socorrido, felizmente, sem ferimentos para o hospital de Ribas. O local é de difícil comunicação, não tem sinal de celular, não pega internet. A PRF está no local fazendo o registro da ocorrência e também controlando o trapo para evitar que outros acidentes aconteçam, porque esse momento é o momento mais crítico. Momento da manhã, início da manhã e também no final, comecinho da noite, é o momento de pico onde os motoristas de vários caminhões e de empresas acabam trocando turno, outros que tiveram que pernotar por conta do rastreador passar a noite em postos, começa a pegar a estrada, empresas que fazem o transporte de eucaripto precisaram trocar aí os funcionários na troca de turno. Então, é o momento que acaba engarrafando o trânsito a vários caminhões longos e pesados, atravessando a BR-262 nesse trecho, então se torna algo perigoso ali para todos que utilizam a rodovia. Mas, felizmente, desse acidente, sem vítimas fatais, apenas danos materiais e o susto para o motorista desse caminhão. E a qualquer momento, com mais informações, a gente volta aqui no RCN Notícias, também tem no JP News, no TVC Agora e no Pulsito de Pratana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.